Olá pessoal, tudo bem? Sou Rafael Bivlaco e estou gravando mais uns 60 segundos da Levante. A gente começar a falar dos mercados globais, as bolsas americanas caíram quase 3% depois que o Trump anunciou uma medida no comércio contra a China. Essa medida deve impactar em mais de 50 bilhões de dólares o comércio entre os dois países em tributação. Isso é negativo, tudo que interfere no comércio mundial acaba impactando negativamente as bolsas. A gente viu as bolsas americanas desabarem, os emergentes também, mas do lado de cá o Ibovespa caiu apenas 0,25 e aí tivemos um salvaguardas, que foi o cupom ontem, ele reduziu 0,25 a taxa de juros como esperado mas abriu espaço para mais uma queda na próxima reunião, foi positivo e além disso agora está acontecendo no STF o julgamento do habeas corpus do Lula, que é outra expectativa boa do mercado. Então esses dois pontos aí ajudaram o Ibovespa a se descolar do mercado externo. Mas o resultado desse abre as cortes vai influenciar no mercado de amanhã. Se não tiver um resultado positivo para o mercado, provavelmente a bolsa aqui vai ser impactada pelo movimento lá de fora. Bom pessoal, é isso. Sigam o Levante e até mais!